No meio disto, vai haver convulsões terríveis, porque tens uma geração que não tem ainda a educação necessária para fazer essa pesquisa e o sistema de educação não está a evoluir à velocidade que devia para preparar uma gestão, uma geração futura. Cada vez que eu me lembro, ainda que há dias estava a falar com uma pessoa que me dizia Epá, porquê que um MIT coloca online um conjunto de cursos completamente gratuitos? Epá, não é uma questão de beneficência pura. A verdade é que a monitorização remotamente de alguém que vai ao site do MIT e que começa a aprender uma determinada competência, faz meia dúzia de testes e aprende mais depressa, Eu estou a ir buscar, quase em crowdsourcing, um elemento que eu a seguir provavelmente, se quiser, vou-lhe dar uma bolsa e vou-lhe dar a possibilidade de estudar de uma maneira diferente. Agora, é preciso incutir realmente nesta nova geração que quando se interessam por um tema, vão aos curseras da vida, vão aos mucos da vida e aprendam aquilo que gostam e depois é evidente que cada vez mais com isso vão aprender a ir buscar a informação que precisam.